Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Podcast Conversa, e pois é, episódio 196, faltam apenas mais 4 episódios para chegarmos então ao mágico número 200. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo mágico número 200, e portanto quero agradecer todo o apoio que vocês têm dado, não só nestes últimos episódios também, mas ao longo do tempo todo e as perguntas que vocês têm estado a fazer com estes temas conturbados, com estes tempos tão difíceis que estamos a passar agora, neste momento, onde muitos estão a formar o movimento de retratar a história. Lamento, eu hoje vou despir um bocadinho o meu fato de analista político, e vou, aquele fato que eu tenho sempre bem presente, que é o fato historiador. Portanto, trazer aqui um livro publicado pelo ICS, que é de João Pedro Marques, que é Sá da Mandeira e o Fim da Escravidão, Vitória da Moral Desforra do Interesse. Portanto, convém ler este livro, é um livro, portanto, para quem está no YouTube, consegue vê-lo, quem está no Spotify, tomem nota do título, e portanto, facilmente tu conseguem encontrar à venda, portanto, é um livro que teve uma grande tiragem, e é um livro muito importante para nós conseguimos perceber também os dias de hoje. Os dias conturbados, onde aparecem cada vez mais moralistas da história, sem nunca terem lido um livro de história. É um paradoxo enorme. Mas deixa que eu vos deixe aqui uma nota referente ainda ao dia 10 de junho. No início da pandemia, andámos todos mobilizados, e nada contra, o serviço que todos os enfermeiros, os médicos, estavam a fazer nos hospitais, e portanto, marcávamos sempre às 9 da noite, 10 da noite, bater palmas, cantar o hino, etc, etc. Dia 10 de junho era o dia que nós íamos ter cantado o hino, e fico um tanto triste que não se tenha dado relevo ao dia de todos nós, o dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, e que tínhamos entrado com discursos radicalistas, discursos que nos colocam na barbárie plena. Mas é engraçado de ver que quando foi o 25 de Abril, quando foi o 1º de Maio, todos andavam preocupados e todos queriam que esses dias fossem festejados. Como eu disse na mensagem do Dia de Portugal, é um dia que, felizmente, não está politicamente capturado e, consequentemente, também não está devidamente representado. Portanto, é o preço a pagar, às vezes, que nós temos pela neutralidade, é o preço a pagar por estarmos do lado certo. E deixem que eu vos começo a dizer uma coisa. A história não é um tribunal. A história não serve para julgar nada, não serve para condenar ninguém, nem nada. A história é o quê? Ponto final, arrumada à questão. Muitos terminam a ver, visto, não só nas redes sociais do Podcast Conversa, e por isso é que eu digo que vocês sigam as redes sociais, sobretudo Instagram. Estou agora a adotar uma política no Twitter, portanto estou a começar a partilhar mais coisas no Twitter, está a correr bem, apesar de tudo, vocês sabem que é uma rede social que eu não gosto muito, porque, enfim, vejo lá ódio espalhado, e vamos falar desse ódio espalhado também neste episódio. Portanto, Facebook, Instagram, Twitter, são as redes sociais que podem ver este, podem ver, ouvir este podcast também, a nível de conteúdos, e, portanto, há aqui um movimento que eu quero lançar para todos vocês, que é, vamos partilhar hashtag salvar a história. A história precisa ser salva e precisa que seja um contributo de todos nós, e não aqueles que estão a querer implementar ideias e conceitos anacrónicos para os tempos que são, porque falarmos de abolicionismo, falarmos de ideia de voto, da ideia de direitos humanos, de que os homens são todos iguais nos séculos XVI e XVII, é errado, lamento, não existem esses conceitos. Por isso é que julgar a história é sempre anacrónico. Vamos começar com aquilo que tem sido mais gestante para o mais recente, e, portanto, obviamente, falar do caso da estátua do Padre António Vieira, mas quero trazer-vos aqui toda uma narrativa e derrubar também essa própria narrativa, porque é uma narrativa errada e que nos vai ligar ao fim da história. Vamos começar, então, com o evento em Bristol, no Reino Unido, portanto, para aqueles que achavam que o Reino Unido era um país extremamente desouvido, lamento de informar que já não, nunca tivemos uma ideia muito errada sobre a cultura britânica, mas isto sou eu que sou francófano, por todos os efeitos, a nível de vetor europeu. E, portanto, há aqui o ponto de falarmos, então, de Edward Colston. O Edward Colston, rapidamente, falaram, enfim, é um esclavagista, foi alguém que ganhou fama, ganhou dinheiro pelo mercado de escravos. Eu só me pergunto é quem que naquela época não ganhou dinheiro com escravos? Sejamos honestos. Mas, por que razão é que terão feito uma estátua a um esclavagista? Será que era para celebrar os feitos esclavagistas? Será que era para dizer, não, de facto, o esclavagismo é algo muito bom e tem que continuar a existir? Não foi isso. É que Edward Colston é um bem feitor da cidade de Bristol, em que, com o dinheiro que ele recebia, construiu orfanatos, escolas, centros de apoio. Mas isso? Aqueles que são os manifestantes de extrema-esquerda nada sabem. Aliás, está a ser partilhado, neste momento, nas redes sociais também, um vídeo de um rapaz, Steve Nike, de alta a baixo. E isto porque, pronto, também são muito contra a ideia do americanismo e tudo mais, mas depois usam as marcas americanas e perpetuam o imperialismo americano, como também apelidam. Em que a repórter lhe coloca a questão de saber se ele apoia a destruição das estátuas? Ele diz que sim. E depois a repórter devolve-lhe a pergunta de, e sabes quem é que era? Ele diz que não, que apenas quer destruir. É isto. Chegámos a um estado crítico naquilo que toca à destruição gratuita do nosso passado, daquilo que são as figuras da história e, portanto, este é um ponto. Vamos agora aos Estados Unidos da América, onde a estátua de Cristóvão Colombo tem sido decapitada em várias cidades. Recordar que os Estados Unidos da América, o dia de Colombo, é feriado nacional. Isto leva-nos para outra questão, muito perigosa de se falar, mas não tenho medo de o falar, que é a questão da missão civilizadora da Europa. É um tabu para muita gente. Mas a questão é, eu uso o termo descobrimentos. Sempre usei e sempre irei usar, porque faz todo o sentido. E, portanto, agora não entre na ótica do agir, que vem-nos dizer que um país que descobre outro país é errado. Agir, desculpa, mas em 1500 o Brasil não é um país. Aliás, o Brasil, só depois do grito de Ipiranga, se souberes o que é que isso é, é que passa a ser um país. E mesmo não começa por ser um país, começa a ser um império. O império que é governado, o imperador, é um português, Dom Pedro. O mesmo Dom Pedro que vai abdicar de ser o imperador do Brasil, para vir ser, então, rei de Portugal, para implementar o liberalismo em Portugal, naquela que foi a nossa revolução, a nossa guerra civil, que nós tivemos entre absolutistas com Dom Miguel, que depois vai para Viena, e Dom Miguel, que organiza o seu exército na ida terceira nos Açores. Não sabias isto? Não me admira. Até porque quem vem agora tentar recolher estes likes todos, nas redes sociais, mas depois no braço tem uma caravela tatuada, bem, afinal, o que é que ficamos? É que eu não tenho tatuagens, portanto, não tenho grilhões nas minhas mãos. Sou livre, é isso que eu gosto de ser, portanto, não tenho que respeitar nenhuma elogia política ou partidária, não tenho que respeitar nenhuma ideia do politicamente correto, e não ando a suplicar por likes. As pessoas dão likes se quiserem, partilham, se acharem que o deem fazer, é tão simples quanto isto. E, portanto, ainda no capítulo do Agir, é engraçado de ver, e isto foi algo que também já falei na altura com o Joca, portanto, Joca, um grande abraço para ti, do Ser Esquerdo, em que falávamos destas polémicas também da Joana Latino, e, portanto, nesse mesmo dia, Agir conseguiu fazer um tweet engraçado de pedir sites para ver o jogo do Benfica. O jogo do Benfica estava a ser transmitido pela Sport TV, e, portanto, quer dizer, há que pagar um serviço. Não é andarmos na internet obscura a vermos por outros. Porque tu, enfim, precisas que as pessoas comprem os seus isos, comprem os teus bilhetes nos concertos, isto não vai acontecer que cada um de nós vai dar um cêntimo a uma pessoa, essa pessoa, junto aos cêntimos de todos nós, compra o bilhete para estar no teu concerto e depois transmite no Instagram dela o teu concerto. Portanto, estás a cantar apenas para uma pessoa, mas todos nós estamos a ver. Há coisas que realmente não fazem sentido nos dizidores, mas isto é a vontade, é a necessidade que temos do like fácil. Mas é engraçado de vermos ainda pessoas que, no dia de Portugal, fazem uma crítica à pátria, Diogo Faro, mas depois sobre esta questão das estátuas, nada dizem. E, portanto, estou hoje a gravar às 10 da manhã. E, portanto, não houve nenhuma publicação durante a noite por parte de Diogo Faro e companhias como Rui Tavares e etc. Mas publicações de Rui Tavares a dizer que temos que pedir desculpa pelo esclavagismo e perpetuar a história do esclavagista e que temos que ter misericórdia de tal, isso já existe. Tristes. Ainda na parte da América, para depois, ainda vou explicar esta componente da missão civilizadora da Europa. Importa-nos, que nos vai desencadear também no próprio Pantone Vieira. Portanto, eu gosto, sim, desta narrativa. Estava-vos a explicar, então, o componente dos descobrimentos. Descobrimentos, para mim, faz tudo assim que se aplique. E, para mim, o descobrimento é no sentido de as coisas podem existir. Mas, se nós realmente não as conhecemos, se não as colocamos em circuito, então elas não existem. Eu só ganho consciência da minha existência com base na consciência dos outros. E, portanto, se eu existo para os outros, então eu existo. Isto é algo tão simples que se dá em cadeiras de psicologia e sociologia e de história. É simples. Portanto, as terras americanas, as terras asiáticas, terras africanas podiam insistir à vontade, mas continuámos nós, europeus, a achar que aquilo era só monstros, em que a terra era um disco, era um prato, em que nós, se passássemos ali do Algarve, caímos num precipício. Ou então encontraríamos ilhas com homens com apenas uma perna, com um olho grande na barriga, todo aquele imaginário que nós sabemos que existia na Idade Média. Por isso, sim, o descobrimentos é o que colocámos o mundo todo em contacto. É a primeira grande globalização que nós temos, em que o africano sabe que existe o asiático, que existe o americano, que existe o europeu. Por isso, descobrimos todos uns aos outros. Se são, numa primeira fase, os povos ibéricos, Portugal e Espanha, que vão fazer a viagem de circunnavegação, somos nós. Temos a coragem, temos a superação, como eu falei na mensagem 10 de junho, de irmos para o mar, de vencermos os desafios. E conseguimos. E não devemos ter vergonha nenhuma disso. Voltei então ainda aos Estados Unidos da América, explicado aqui a componente dos seguramentos. temos Pelosi, que enfim, já estou como Donald Trump diz, se ela se preocupasse mais com São Francisco, em vez de viver à conta dos tweets, São Francisco não estava a miséria de cidade que está neste momento, com a criminalidade a aumentar dia para dia, com um total abandono daquela cidade. Mas pronto, ajoelharmos no Capitólio e depois não conseguimos levantar-nos, é complicado, não é, Pelosi? E agora Pelosi também quer que se tire as sete, se não me engano, sete estátuas dos soldados confederados que estão no Capitólio. da mesma forma que também já se cortaram as cabeças ao único presidente norte-americano da confederação. Esquecermos a confederação e esquecermos de Abraham Lincoln é um erro crasso na humanidade, mas ainda mais crasso, daí o que toca à história dos Estados Unidos da América. Para nós sabermos o que é o dia, precisamos saber o que é a noite, precisamos saber o que é o certo, para saber o que é o errado. E, portanto, é possível que se permaneça num contacto entre aquilo que é o errado, daquilo que nós detestamos, confederação, com aquilo que é a nossa realidade, união. Até porque é um debate que ainda hoje não está totalmente fechado. A razão essa é, pelo qual ainda temos as bandeiras da confederação a serem esteadas. Aliás, nota para vocês, NASCAR, para quem gosta de esportes motorizados, as corridas vão deixar de ter no sul a bandeira da confederação hasteada. Portanto, era algo que era folclore e, portanto, vai deixar de o ser no caso da NASCAR. Percebemos a história, é justamente isto. Se viemos agora na América, vamos então para África. Em África, em Cabo Verde, está a decorrer neste momento uma petição. Já alguns também pediram a minha opinião sobre isso e já fiz também a questão de deixar explícita e volto a deixar aqui em episódio também. Está a decorrer uma petição para que as estátuas dos navegadores portugueses sejam derrubadas e, no lugar das mesmas, sejam colocadas as estátuas dos heróis nacionais da independência. Emila Cabral, por exemplo. A minha opinião é muito simples. Eu não acho que uma estátua invalide a outra. Porque, voltando então àquilo que é a missão civilizadora da Europa, sabemos que ainda hoje existem muitos países que têm em si muitas tribos que ainda hoje são nómadas, que ainda hoje são canibais e que ainda hoje estão totalmente afastados daquilo que é o mundo global e, portanto, vivem em tribos isoladas. Deixo aqui a questão para todos vocês de se os europeus não tivessem ido e não tivessem desenvolvido os territórios nas suas várias colónias, se hoje teríamos Estados Unidos da América, se hoje teríamos Brasil ou o que é que fosse. Porque é preciso estudar Padre António Vieira, que muitos então agora querem destruir. Imam Adubá já o quer destruir desde 2017 e é curioso de na altura a estátua ter sido protegida por elementos do PNR. Curioso. E, portanto, não é de habilitar uns e certificar os outros. Não é nada disso. Os extremos são para ser combatidos. Ponto final. Nós, quando lemos Padre António Vieira, percebemos que o Brasil de facto não existe. O que existe são várias tribos e cada tribo fala a sua língua e que ainda hoje têm correspondência para o Brasil atual. E, portanto, o que é que seria do resto do mundo? O que é que seriam estas regiões todas em relação àquilo que é a colonização europeia? A questão da colonização europeia é algo que também nos é levantado na década de 60 do século passado. Quando Salazar e Portugal estavam a querer, basicamente, garantir que teríamos sempre o nosso império, muitos argumentários da França e da Inglaterra e da América era a questão de uma não real ocupação dos lugares. Isso é uma argumentação que já vem, sabe desde quando? Desde a história do mapa cor-de-rosa, do Cecil Rhodes. Cecil Rhodes esse que também já destruíram as estátuas dele. A ideia de Cecil Rhodes era criar uma linha de ferro que ligasse o Cairo ao cabo, portanto, Egito e África do Sul e que isso implicaria que iria passar nos territórios portugueses, ou nos territórios a cor-de-rosa que Portugal ambicionava e, portanto, foi-nos feito, então, o tal ultimato inglês. Que, na verdade, não foi o ultimato, mas isso é a história para outro dia. Continuando, então, importa onde nós fizemos isto? Em que estado gostaria ao mundo atual se não tivéssemos tido isto? É que isto agora é muito engraçado de ver também publicações no Twitter e tudo mais, sobretudo da comunidade brasileira, que é sempre uma comunidade muito inflamada no que toca esta parte dos descobrimentos, em que já vão, portanto, já tinham dito também que existia uma estátua que devia ser destruída e essa era do padre António Vieira, mas agora também parece que já querem destruir o padrão dos descobrimentos em Bolém. No padrão dos descobrimentos nós temos a simbólica dos nossos navegadores e, na parte pergunta, se o Brasil é assim tão bom e se gostam tanto assim do Brasil, porquê que primeiro vêm para cá? Eu não vou para um país que não gosto e quando vou ficar o tempo todo a criticar e a questão é porquê que não fazem mais pelo vosso país? Porque, quer dizer, Bolsonaro está lá, não está cá. Portanto, esta questão toda de querer reescrever a história não faz sentido. Padre António Vieira foi alguém que eu estudei bastante, sobretudo por uma cadeira porque fiz um trabalho sobre o pensamento dele, político, económico, social também, num trabalho que tive de 18, em que ele, junto da corte, traz-nos ideias de facto diferentes, sobretudo numa perspectiva de humanização daquilo que são os escravos. A linha da humanização dos escravos e a parte do abolicionismo da escravatura é muito, muito difícil de explicar em Padre António Vieira. Portanto, eu absolutamente não me sinto confortável em dizer de caras com total frontalidade de que Padre António Vieira era abolicionista. Não digo isso. Porque não tenho a certeza que seja assim tão linear quanto tal. Não acho que o caminho vá muito por aí. Mas depois também temos uma questão de perdoar os cristãos novos e perdoar os judeus. Padre António Vieira é um jesuíta missionário. Cabe também por ser escorraçado pela sua pátria e se dedica então aos índios. E, portanto, vai sempre procurar tratá-los como pessoas ditas normais à época. Porque é isto que nós precisamos de saber. É conceitos. Um conceito de cidadão não existe na época. Temos os que governam e temos os súbditos. Ponto. E, portanto, é isso que nós precisamos de ter em linha de conta. Tendo isso então em linha de conta, podemos então perceber que falar de escravatura, falar de liberdade nesta altura, não existe. Porque mesmo nós, quando chegamos a 1789, com a Revolução Francesa, o conceito de cidadão é um conceito muito estranho. Em que só podem votar os homens, em que só podem votar aqueles homens, porque é um sufrágio censitário, não é um sufrágio universal. Por isso, parem de julgar a história, leiam a história, interpretem a história e parem de se vitimizar e querer arranjar as indicações no que quer que seja. E, portanto, vamos todos juntos, brancos, negros, vermelhos, amarelos, azuis, cor-de-rosa, construir uma sociedade melhor. O passado foi o que foi. Não tem que ser agora, como a Joacine diz, quem devia estar aqui no terreiro do passo não éramos nós negros, eram os brancos que deviam estar aqui pedir desculpa. Joacine, eu não tenho que pedir desculpa nenhuma, porque a minha família está aqui. Está no fim da escravatura. Está na luta contra a escravatura. E, portanto, o que é que vais fazer contra isso? Agora vais mexer numa passadeira vermelha para eu passar? Não faças isso. Não é isso que eu quero. E, portanto, as coisas funcionam desta forma. A história foi o que foi. Era certo o que era certo na época. Daqui a 100 anos, se calhar vai haver uma outra revolução, vai haver outra ideia em que, se calhar, vamos ter que pedir desculpa aos computadores, porque andamos a escravizar os computadores noito dentro, por exemplo, fazer trabalhos. Não podemos cair assim no ridículo, porque as coisas são como elas são. E já agora deixa que ele lança aqui um repto, também. Um desafio. Que é, cortem a cabeça à estátua de George Washington. Estou para ver quem é que vai ser. O americano vai ter essa coragem. Porque aqueles são os fundadores da Founding Fathers, os pais fundadores da América, todos eles tinham escravos. E agora? Mas, no entanto, a Constituição diz-nos que todos os homens são livres iguais. A questão é, quem é que são os homens? São os brancos, os protestantes. Os escravos não são. E agora, andarem também a escrever racista em estátuas do Abraham Lincoln, quando foi ele que começou o processo abolicionista nos Estados Unidos da América, quando é por isso mesmo que temos uma guerra civil americana e vamos chamar o homem de racista. Não faz sentido nenhum. Da mesma forma que agora, em Paris, houve um negro que morreu há 4 anos atrás e agora é que estamos a fazer manifestações. Portanto, na altura não nos manifestámos. 4 anos atrás. Agora já nos manifestamos. Há uma coisa que é, o tempo passa. Vamos ficando velhos, uma ruga aqui, ruga ali, cabelo branco. E não podemos achar que vamos agora recuperar o tempo perdido. O tempo passou. Eu agora já não vou conseguir fazer as coisas que era suposto eu ter feito na infância. Se o fizer, é ridículo, não é? Da mesma forma que também não podemos ir agora buscar a história e desenterrar o que quer que seja, porque a história não é isso. A história não é para julgar as coisas. Esta é a mensagem que eu tenho para vos deixar. Acho que é uma mensagem que cabe a todos nós partilhar. E, portanto, não queiram destruir agora a Torre de Belém. Ah, outra coisa. A Torre de Belém não está ligada à escravatura. Ponto. A Torre de Belém, para vocês terem noção, é aquela zona na Torre de Belém, onde nós passeamos naquilo que é a Praça do Império, ou o Jardim do Império, aquilo tudo era mar. E era tudo mar até ao Mosteiro dos Jerónimos. O Mosteiro dos Jerónimos, que era feito de madeira, não a pedra que nós vemos hoje em dia. E, se vocês repararem, existem janelas da Torre de Belém a apontar para o Mosteiro dos Jerónimos. Não é porque os reis quisessem matar os monges, ou os pás, ou os coléricos estivessem no Mosteiro. Nada disso. É porque a Torre de Belém era uma ilha. E era uma ilha que tinha umas morras lá em baixo, portanto serve para prisão. E muitos dos presos morriam ofegados. Mas é uma linha de defesa que começa em Cascais, passa por Belém e tem contrafogo com trafaria em Almada, para proteger o Porto de Lisboa. Portanto, não é algo relacionado. Os escravos não entram ali, em Belém. Porque ele é uma ilha, portanto, eles não vão para uma ilha para fazer nada. Mas pronto, é fácil nós agora fazermos petições, fazermos o querer reescrever a história. É triste. E acredito que estes dias, para mim, enquanto historiador, têm sido muito, muito complicado de passar. Porque cada hora que passa há mais uma efeméride. E, quer dizer, há isto que não é possível perceber. Mais um ponto também em relação ao Leopoldo II e ao Congo Belga. Erradamente tem-se vindo a perpetuar, no tempo e no espaço, que o Congo Belga era uma colónia. O Congo Belga, qualquer belga sabe isto, ou talvez não, porque senão não tinham de história da estátua. Qualquer pessoa que lê, que percebe, sabe que o Congo Belga era propriedade privada de Leopoldo II e não uma propriedade nacional. Portanto, aquilo é uma quinta. Uma quinta com muita extensão, com muitos habitantes, com muitos recursos. Mas é uma quinta. Não é uma colónia, para todos os efeitos. Mas, obviamente, que foi usada como colónia, para a extração de materiais para colocar a Bélgica num quadro internacional. Mas também temos a Dinamarca, que colonizou também, a Dinamarca e a Suécia, que colonizaram o Canadá. Mas isso não se fala. Este é o meu contributo. É aquilo que quero deixar para vocês. É a mensagem, também, uma referência histórica às coisas. Uma, também, elucidação daquilo que é a história. E, já sabem, não se esqueçam, então, de partilhar esta é que é salvar a história. Porque é mesmo isso que nós precisamos. Precisamos salvar a história para nos salvarmos a nós mesmos. Porque um povo sem história, um povo sem passado, não existe. E, portanto, esta questão de dizerem que a história de África, a história colonial não é a história da África, lamento, mas assim não é. Porque, também, nessa história colonial, estão os líderes tribais que vendem os filhos e as filhas e a família, em troca das chamadas bugigangas europeias. Colares, espelhos, vidros, tapeçarias melhores, panos melhores. Não queiram, agora, diabolizar uns e santificar os outros. Porque isso não acontece. A história não se descreve. A história está feita. E, portanto, podemos trazer outras análises interpretativas, mas os experimentos aconteceram, são o que são, e deixámos em todo o mundo legado. Deixámos de todo o lado cultura. Porque, se quer, então, fazer aquilo que era um programa, o que estava no programa do livro, que é a devolução de artefactos, então, vamos levar muitos anos a tirar as pedras, o cimento, os cabos, os tubos, que também se fizeram nas antigas colónias. volto a dizer aquilo que eu disse sempre, que é não ao radicalismo. Não vamos entrar em extremismos, porque eles não contribuem para rigorosamente nada. Servem apenas para ódio. E ódio não se lava com ódio. Ok? Portanto, não me vou alongar mais. Espero que gostem deste episódio. Espero que o partilhem. Espero que finalmente percebam que a história não é para julgar, e que Padre António Vieira é algo que nós devíamos ler cada vez mais, porque, de facto, o Sermão de Santo António aos Peixes, se vocês o lerem, verão, que ainda hoje está muito atual. E, já agora, parafraseando aqui o Padre António Vieira, temos demasiados roncadores, que são peixes pequenos, não têm valor nenhum, mas não se calam. E depois temos os peixes voadores, que são aqueles peixes que não sabem muito bem onde é que estão, se estão na água ou se estão na terra, mas tentam estar em todo o sítio, porque, enfim, é a ambição que têm desmesurada. E, portanto, tanto irão morrer na água porque não tomam atenção à água, como também irão morrer no ar para, às mãos, ou, neste caso, aos bicos dos passos, das gavotas que andam pelo mar e, portanto, os comem também quando salta. Temos que ser, assim, o peixe de quatro olhos. Olhar para baixo e olhar para cima. Ter noção da vida terrena, mas também olharmos para o céu. E aqui não é atenção, não é uma, não quer estar aqui a passar uma ideia católica, porque sabem que eu sou teu, mas, à luz de Padre António Vieira, é a ideia de olharmos para a vida terrena, mas também não nos esquecemos que Deus está lá em cima a olhar-nos. Portanto, esta é a objetiva, portanto, trazendo, então, para a minha luz, os quatro olhos servem justamente para isso, para nós termos a noção da nossa realidade e da realidade dos outros. Porque, volto a dizer, só ganhamos consciência de nós mesmos quando os outros também ganham a nossa consciência. Por isso, caros ouvintes, despeço-me, assim, de vocês. Obrigado por estarem desse lado. O episódio 200 está a chegar, a caminho, e também à Academia Política. Pois é, para essa Academia Política vai ter muitos alunos. portanto, eu cá vos espero, obrigado, até à próxima, e já sabem, até lá, tenham sempre boas conversas e estudem história. Um abraço. e aí e aí